Abertura Abertura São oitenta dias, são oitenta nada mais Para dar a volta ao mundo eu vou Uma suez e até ao ponto, com bem e singa por a cá a portar São oitenta dias, são oitenta nada mais Embarco, elefante, convoio Anda, vai, vem conosco, vem E tudo correrá bem Anda, vai, vem conosco, vem E tudo correrá bem Décimo primeiro episódio O chapéu de bigodão Faltam cinquenta e sete dias Bravo, muito bem! Que belo lhe jogava Senhor Sullivan Senhor Sullivan, conseguimos Finalmente ele está nas nossas mãos Acabo de receber esta mensagem de Calcutá Os meus agentes arranjaram provas contra Willy Fogg Deixa eu ver Perceberíamos Willy Fogg com o presumido autor roubo elefante O que significa isto? Por favor, continua a ler, Senhor Sullivan Quem diria? Está assinado pelos inspectores Dixie e Bully Sempre pensei que era um par de incompetentes Mas afinal mostraram o contrário Oh, com sua licença, tenho de enviar-lhes a resposta imediatamente Senhores, até logo Não faz sentido Para que iria Willy Fogg roubar um elefante? Claro que faz sentido, meu caro amigo E muito Afinal, quem é capaz de roubar cinquenta e cinco mil libras do Banco de Inglaterra Também é capaz de roubar um elefante na Índia Na Índia Segundo os cocos do Willy Fogg, ele deverá chegar amanhã de manhã a Calcutá Às sete horas, o local da Índia Deve estar quase a chegar O mar, é o mar Senhor Fogg, digo não, já se viu o mar Isso é impossível, Tico Ainda falta muito tempo para chegarmos Tens a certeza? Pois isto que estou a ver Tem tanta água que se não é o mar Devem ser sete ou oito rios juntos É maior do que o Guadal, querido Tico, na Índia todos os rios se caracterizam por serem muito grandes Não é verdade, princesa? Sim Isto que o Tico julga ser o mar é o rio Foguri que vai desaguar em Calcutá Este é o rio Foguri? Tico, quem registra tudo o que há no mundo são as enciclopédias Que engraçado Vejamos Segundo este roteiro, em Calcutá devemos embarcar num navio chamado Rangoon E que parte exatamente ao meio-dia com destino a Singapura e Hong Kong Se este comboio chegar à hora prevista, teremos cinco horas livres antes de embarcar Ah Fantástico Podemos aproveitar para comprar comida Tico, por favor, só pensas em comer Estás enganada, eu estava a pensar na princesa Romy A esta hora deve estar cheia de fome, não é, princesa? Ah Tico! Não tem importância, bigodão Ah, agora já me sinto mais descansada Estava tão preocupada consigo, Sr. Fog Receava que não conseguisse apanhar este comboio E por causa disso, perdesse o navio, tudo por minha causa Por se ter demorado pelo caminho para me salvar Oh, não se preocupe com isso, princesa Já recuperámos o atraso que tínhamos A minha única preocupação agora não é a viagem Mas sim, princesa Enquanto permanecermos em território indiano, existe o perigo de que aqueles selvagens que querem sacrificá-la possam descobri-la Sim, é verdade Oh, Cali Oh, Cali Ai, 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 ai Obrigado Atrás deles, não nos deixem fugir Oh, oh, ah Espero eu, espere por me Jo, oh Oh. Finnsa Poderá se eu que eles vai Sarvores E estiverbessem Muito obrigado, Bigodão. És muito valente. Eu também vou protegê-la. Pode contar comigo para o que quiser. Obrigada, Tico. Sim. Eu sei que tu também és muito valente. Eu gosto muito, muito de ti. Este é um indivíduo que andamos a perseguir desde Londres. O seu nome é Willy Fogg. E o senhor diz que o dono deste chapéu está ao serviço desse Willy Fogg? Exatamente, comissário. Pode levar três agentes. Corre, Bully! Vou já! Vamos. Finalmente chegámos a Calcutá. Viva! Já tinha vontade de pisar Calcutá. Está cheio de pés por todos os lados. Desculpe, meu caro senhor, mas não me engano. O senhor Willy Fogg, não é? Sim, o próprio. Sou o Coronel Honesto, senhor. Estou às ordens do Brigadeiro Córnio. É um prazer conhecê-lo, Coronel Honesto. Obrigado. Um prazer é todo meu, senhor Fogg. Recebi um cabo ao grama com ordens para dar proteção à princesa e aos seus acompanhantes. Fantástico, mas não sei como agradecer ao Brigadeiro. É uma pena que o Brigadeiro não possa acompanhar-nos no resto da viagem, não é, senhor Fogg? Ele informou-me também da existência de um grupo de malfeitores que pretende atacar os senhores. Eu quero atacar-nos. Quero atacar-nos. Temos de nos esconder depressa. Não se preocupem. Estou aqui para vos proteger. Foi para isso que o Brigadeiro me mandou. Se não me engano, devem ser aqueles indivíduos. Siga-me. Vamos. Sim, senhor. Estão ali! Atrás deles! Fuja! Vem! Depressa! Cuidado! Não se magoem, espetão. Está bem? Não os deixe fugir, Bully! Vem! Na outra margem está o Rangum. Uma vez a bordo, já não têm de recear nada nem ninguém. Acabou ele! Depressa! Arranjem outro bote! Sim, senhor. Estamos a perder tempo. Vamos embora. E tu, Bully, persegue-os a nada. Mas o espectador sabe que eu tenho medo à água. Estúpido! Socorro! Nada! Vá! Estúpido! Graças ao coronel, vamos poder embarcar no Rangum sem problemas. Sim, é verdade. Mas o que está a fazer? O que é que pretende? Apenas convidar-vos a nadar um pouco. A água deve estar ótima. O quê? A tia Nunca. Bego, dá um remo ao mais rápido que puderes. E tu, Tico e a princesa tirem a água. Que legal! Porça, amigo, estou a ir muito bem. Que amo, faz o que pode. Que remédio temos de nós? Vamos! Tico, levanta-te! Senhor, o Rangum está muito longe. Não vai aguentar. Não tarda muito. Vamos ao fundo. Hã? Só há uma solução. Vamos tentar regressar ao cais. Está muito mais perto do que o Rangoon. Bigodão, dá a volta depressa. Anda. Sim, senhor. Rápido, rápido. Adeus, caro Willy Fog. Finalmente acabei contigo. Que pouca sorte. Eles se salvaram outra vez. Saia, depressa. Foi sorte. Faltou pouco para nos afundarmos. Sim, salvámonos-nos por um tris, senhor. Eu não diria o mesmo. Hã? Responda ao senhor. Chama-se Willy Fog? Sim, senhor. Então vocês devem ser escariados, não é? Sim, mas por que pergunta? Avançam. Vamos, prendam-nos. O que é isso? Larga-me. Volte-me. 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 Um momento. Quero saber por que os levam presos. Diga-me de que são acusados. Isso nós não sabemos. Nós estamos a cumprir as ordens do comissário. Silêncio, malandro. Põe a autoridade. Lá para dentro. Bruto! Sr. Fox! Calma, Tico. Eu estou aqui. Sr. Fox, Sr. Fox! Não se preocupem, amigos. Não se preocupem. Estou certo que é apenas um equívoco. Vou fazer o possível para vos libertar. Muito obrigado, mas não se incomode, senão o senhor ainda perde o navio. Por favor, temos aqui. Nós estamos bem. Nós ficamos bem. Até breve. Vamos. Quer que eu te solte? Sinto muito, mas isso é impossível, Sr. Fox. Sr. Comissário, permita-me que lhe diga que é um abuso e autoridade prender alguém sem que haja um motivo comprovado. Ora, Sr. Fox, não me diga que não sabe o motivo. Aqueles dois cometeram um delito que é severamente punido pelas nossas leis, que é o delito de sacrilégio. Eles cometeram um delito de sacrilégio? Exatamente. Aqui na Índia castigamos com todo rigor aqueles que desrespeitam qualquer religião. E a senhora, como nativa deste país, deve sabê-lo muito bem. Sim. Sr. Fox, recebo que o Bigodão e o Tico estejam presos por minha culpa. Romy, por favor, vá lá. Não se preocupe. Comissário, eu responsabilizo-me por eles perante a lei e pode comunicar ao juiz que vou encarregar-me da sua defesa. Assim farei. Vou comunicar-lhe imediatamente, Sr. Fox. Permita-me que lhe diga que o senhor é um cavalheiro. E agora não vos tome mais tempo, pois o julgamento vai começar dentro de poucos minutos. O que é chamado eles? Mas que motivo são aqueles selvagens que queriam matar uma princesa que nos denunciaram. O que vai ser de nós, amigo? Se nos entregarem aqueles bárbaros de certeza que eles nos queimam vivos. Não quero! Não quero! Tem calma, Tico. O Sr. Fogo prometeu tirar-nos daqui. Há quanto tempo é que nós estamos aqui presos? Eu vou ver. Mas já são dez da manhã, amigo. Pegodão? Tens a certeza, Tico? Sim. Já só faltam duas horas para o Ragun partir. Estamos perdidos, Pegodão. Espero que o Sr. Fogo e a Princesa tenham tido mais sorte e que já estejam a bordo. Que inveja que eu tenho dos passarinhos. Vocês aí. Saiam, vão ser julgados. Sigam-me. Silêncio! Silêncio! Senhoras e senhores, está aberta a audiência. Silêncio! Que entre a defesa dos réus. O Sr. Fogo e a Princesa. Ainda bem. Silêncio! Silêncio! E agora que entre a acusação. Estes são os monjos de... Ai! Daquele templo de Bombaí. Felizmente, o assunto não tem nada a ver consigo. Aprova que a acusação apresenta. Estreus, algum dos senhores reconhece este chapéu? Sim, Sr. Juiz. É meu. São acusados de... Observe muito bons amigos. Está tanto calor. Sim, Sr. Juiz. Esta é a acusação. Silêncio! E agora que falem os réus. Reconhecem ter entrado sem autorização no pagode malabar Hill Causal de Alvoroço no templo e ter tratado desrespeitosamente uma vaca sagrada? Sim, reconheço. E eu? O viva das partes, vou ditar a sentença. Eu, considerando que a lei britânica protege rigorosamente todas as religiões professadas na Índia... e tendo os réus confessado a sua culpa nos delitos cometidos durante o dia 20 de outubro de 1872, condeno ambos os réus a 15 dias de prisão menor e ainda a pagar uma multa de 300 libras. Oh, não pode ser! 300 libras? Bully! A nossa sorte mudou. Ele vai ficar retiro durante 15 dias, o suficiente para que chegue à ordem de prisão. Já o apanhámos! Diga-me a coisa, Dix. Já pensou que eles podem ir-se embora e deixar aqueles dois aqui? Não creio. Estes indivíduos são muito fiéis para com os seus cúmplices. Perdão, Excelência. O que é? A defesa tem alguma coisa a objetar à sentença? Não, Excelência. Aprovo-a inteiramente. O quê? Mas... Então, o que é que deseja? Excelência, quero simplesmente apelar às leis britânicas, as quais concedem ao réu o direito de obter liberdade provisória depositando uma fiança. Parece que o senhor conhece muito bem a lei. Sim, é verdade. Isso é possível. Obrigado, Excelência. Então pagarei a fiança que corresponde a cada um deles. De acordo. Muito bem. Nesse caso, imponho uma fiança de mil libras para cada um dos acusados. O que é que ele disse? Mil libras! Pagarei agora mesmo, Excelência. É demasiado. Mil? Dois mil. É uma ação digna de louvor pagar duas mil libras para obter a liberdade dos seus criados. Eles valem muito mais que estas duas mil libras, Excelência. Pode crer. Muito bem. Normalmente a fiança é devolvida após o cumprimento da pena. No entanto, os réus podem optar por outra solução, se assim o desejarem é de ser confiscada a fiança, para não terem de cumprir a pena. Bom, desejo que a fiança seja confiscada, Excelência. Bom. Pelo poder que a lei me confere, ordeno que as duas mil libras confiscadas passem para a posse dos bons do Templo de Malabá Hill. Declaro encerrada ao início. Obrigado! 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 Obrigada! Obrigada! Finalmente estão salvos, Bigodão. E digo... Apenas! Apenas! O Sr. Fogg foi realmente eloquente. A verdade é que eu não estou habituado a ouvir defensores tão inteligentes como o Sr. aqui na Índia. Obrigado. O Sr. é que foi brilhante. Espero que compreenda a minha posição, Sr. Fogg. A política adotada pelo governo britânico para melhor governar o povo indiano é de fazer respeitar todos os seus costumes e religiões. Aseguro-lhe que eu compreendo perfeitamente, Excelência. Parece que isto lhe pertence. É um chapéu francês, não é verdade? Sim, Excelência. É um verdadeiro tesouro para mim. Foi uma prenda do meu avô. Então cuide bem dele, Bigodão. Bom, Sr. Fogg, desejo de todo o meu coração que consiga dar a volta ao mundo em 80 dias. Obrigado, Excelência. Adeus. Ainda são 11 horas. Se formos depressa, chegaremos a tempo de embarcar. Sim, Sr. Vamos, Tico. Será possível? Ele pagou 2.000 libras. 2.000 libras. Claro, não sou dele. Sou do Banco de Inglaterra. Que raiva! Que raiva! Que raiva! Anda, maldito! Ah, vou já! Desta vez, os nossos amigos estiveram perto de não conseguir embarcar e, consequentemente, atrasar a viagem. O suficiente para que o Ilifog quase aprendesse a sua aposta. Dar a volta ao mundo é uma história sem final. Nunca sabes quanto vai acabar, bem ou mal. Aquilo que importa é estarmos juntos, afinal. Há muitos perigos, coisas fáceis e difíceis. Tem gente boa e gente má. Aventuras, desventuras sem parar. Eu sou teu amigo e tu és um bom rapaz. Se tu vais na frente, então eu vou logo atrás. No próximo episódio, os nossos amigos que já se encontram a bordo vão tropeçar em grandes dificuldades durante toda a travessia. Como já devem ter adivinhado, o ardiroso e malvado transfer não é alheia a elas. Mas a pior dificuldade será provocada pelos elementos. Uma terrível tempestade. E será que agora chegarão a Hong Kong sãos e salvos? Esperemos bem que sim. A Assobia Se te encontras em perigo A Assobia Vá assobia E eu vou Põe a boca assim como se fosse pra beber Vai soprando o ar Pouco a pouco e já vais ver Sai um assobio E não há nada a tamer Há muitos perigos Coisas fáceis e difíceis Gente boa, gente má Aventuras, desventuras Sem parar A sobia com força E o problema não existe Porque há sempre um amigo Que gosta de estar contigo Para ajudar E o problema não existe Obrigado.